Opa, aqui é o Ailton, se você está chegando no canal agora ou não, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu tenha deixado até aqui no momento te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Vou deixar sempre na descrição do vídeo os canais para você falar comigo, chat do Facebook, link para você se inscrever no newsletter do Escolar de Trading, receber todos os materiais novos direto no seu e-mail, são materiais exclusivos para quem é inscrito, às vezes eu não coloco aqui, às vezes eu publico um e-book, alguma coisa sem ser vídeo e mando só para quem é inscrito. E a sua opinião sempre é muito importante para o que eu posto aqui, para eu poder saber qual é a sua dúvida, o que é importante para você, o que não é. Então peço para você se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever. Comenta o vídeo, clique em curtir se você gostou, não curtir se não gostou, manda sua pergunta, me procura nos canais e eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível para você conseguir tirar sua dúvida, alguma coisa que você tenha dificuldade naquele momento. Esse vídeo aqui eu estou fazendo como complemento daquele vídeo que eu postei esses dias atrás a respeito da pirâmide de rentabilidade do trading esportivo. Se você não assistiu o vídeo ainda, recomendo que você vá aqui na timeline do canal e assista o vídeo sobre a rentabilidade no trading, onde eu explico a pirâmide, quem é que ganha mais, quem é que ganha menos, de acordo com o método que executa dentro das operações. E eu recebi muitas perguntas a respeito dessa rentabilidade, pessoas querendo saber como é que faz para a gente poder sair da parte de baixo e ganhar mais dinheiro nas operações. quais são os parâmetros, quais são os parâmetros, qual é a base que a gente pode usar para poder melhorar isso, já que a maioria dos canais por aí, a maioria dos youtubers que se dizem traders, eles dizem que não é possível ganhar tanto dinheiro nas operações. Então, eu vou dar uma aula aqui para você, vou explicar com detalhes de que maneira você consegue ganhar mais dinheiro no trade esportivo, se você fizer alguma coisa além, alguma coisa a mais do que dizem por aí que é o máximo que se consegue fazer. Já te adianto que tudo isso aí que você escuta por aí, os canais que você segue por aí são canais de pessoas que não sabem fazer nada além do básico em trading. O que significa que eles não têm um método mais avançado que permita você enxergar coisas mais aprofundadas. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui e eu espero que você saia dessa bolha que pressiona você para baixo e faz você ficar refém de muita coisa que te dizem por aí. Então, como é que a gente faz para aumentar a rentabilidade no trade esportivo? Para ter rentabilidade máxima. Quando eu falo rentabilidade máxima, significa algo entre 60% e 100% de lucro sobre a banca no mês. Então, eu vou te mostrar aqui como é que você pode ter essa visão um pouco mais avançada sobre o trading. Bom, primeiro eu preciso te explicar o seguinte. Como é que se desenvolve um jogo de futebol? Quando a gente assiste um jogo de futebol, quando a gente senta em frente à TV ou quando a gente liga o streaming do jogo e fica ali olhando a movimentação do jogo, você sempre vai enxergar as mesmas coisas em todos os jogos. Quando eu digo as mesmas coisas, significa tudo aquilo que envolve a movimentação do jogo. Então, no jogo você vai ver um time pressionando o outro. Como é que você identifica que um time está pressionando o adversário? Um ataca, obviamente, um ataca e o outro se defende. Então, um time está pressionando o outro. Como é que a gente sabe que está tendo lance de perigo? Está tendo lance de perigo quando um dos times, pelo menos um dos times, está usando técnicas para chegar mais perto do gol do adversário. Bola enfiada, passe rápido, contra-ataque, cruzamento, lançamento. Várias técnicas de futebol para poder ser mais incisivo ao gol do adversário. Como é que a gente sabe que um time está buscando o resultado? Como é que a gente sabe que um time está querendo ir atrás de um gol? Quando a gente vê as linhas desse time avançando, ele fica com as linhas mais avançadas, ou seja, ele se lança um pouco mais sobre o campo de defesa do adversário. E ele fica mais exposto. Ao fazer isso, o bloco se adianta, fica mais próximo do gol do adversário. E esse time fica mais exposto para sofrer um gol, caso o adversário tente armar um contra-ataque. Um time ataca e o outro contra-ataca, visualizando que esse time que está adiantado ficou mais exposto. Tudo isso daqui é padrão, certo? Tudo isso aqui. Seja lá qual for o método que você tenha no seu trading, seja lá qual for o método que você execute nas suas entradas, você sempre vai procurar parâmetros dessa maneira aqui. Se você olhar para o InLive, você sempre vai procurar parâmetros parecidos com esse daqui. Então, se você for operar a favor de um time, você vai precisar que esse time que você está colocando o seu dinheiro a favor dele se lance sobre o adversário. É um parâmetro. Você vai precisar que esse time avance as linhas. Você vai precisar que esse time esteja mais técnico com relação a lances de gol do que o adversário. você não vai fazer entrada a favor de um time que está sofrendo pressão. Então, se você for operar em gols, mercado de gols, você vai precisar que pelo menos um ou os dois se lancem na direção do gol. Você vai precisar que são quase os mesmos parâmetros. Só que quando a gente trabalha em mercado de gols, a gente pode depender de qualquer time. Não de um só especificamente. Isso tudo que eu estou falando aqui você já sabe. Com a sua experiência que você tem por aí, obviamente você já sabe. Só que tudo isso aqui, tudo isso daqui que é parâmetro, isso aqui já... Se você pegar... Experimenta fazer uma coisa. Se você não fez ainda, experimenta fazer uma coisa. Pega um time só. Pega um time aí da Europa. Vou exemplificar aqui. Pega, por exemplo, o Manchester City. Então, você vai seguir só o Manchester... Só para teste, você vai seguir só o Manchester City em todos os jogos que ele faz em casa. Ok? Então, você vai... Tudo que acontecer com o Manchester City quando ele jogar em casa, você vai anotar. Todos os detalhes do Manchester City, você vai anotar. O que acontece com ele durante todos os 90 minutos. Como é que ele ataca? Como é que ele se defende? Quais são os momentos que ele mais faz pressão no adversário? Quais são os momentos que ele sofre mais pressão? Quais são as técnicas que ele usa para chegar mais perto do gol? Quais são os jogadores que ele mais usa? Qual o jogador que consegue finalizar mais? Qual o jogador que consegue marcar mais gols? Você vai criar o seu database observando o in-live dos jogos em casa do Manchester City. E fazendo isso, você vai conseguir criar aí pelo menos um gráfico. Você consegue criar um gráfico de desempenho do Manchester City. Momento que ele mais ataca, momento que ele mais finaliza, momento que ele mais é pressionado pelo adversário, momento que ele sofre gol e tudo mais. Ok? Você vai ter isso em mãos. Você não precisa consultar nada em lugar nenhum. Você vai construir o seu. Você vai notar, você vai, obviamente, você vai notar ao final do mês, você vai notar que o Manchester City possui um padrão. Você vai conseguir perceber que em todo jogo que o Manchester City joga em casa, com a mesma formação, ou seja, com a mesma escalação, você vai conseguir perceber que o Manchester City realiza as mesmas coisas nos mesmos momentos. Inclusive, quando sofre pressão do adversário. Quando sofre gol, quando marca gol, você vai perceber que o Manchester City faz tudo do mesmo jeito quando joga nessa condição. depois que você cria o seu database, significa que você não precisa mais assistir jogo do Manchester City para saber que ele faz isso. Porque depois de coletar todas essas informações, você já consegue guardar na sua memória qual é o padrão do Manchester City nessas condições. E aí, no futuro, você pode se antecipar sobre qualquer coisa que você queira depender do Manchester City. Você pode se antecipar com relação a gol, você pode se antecipar com relação a momento que o Manchester mais ataca ou mais sofre. Tudo isso já vem, já vai ficar padronizado na sua, no seu database criado. Você vai criar o seu padrão sobre o Manchester City. Só que é o seguinte, você não precisa fazer isso. Você não precisa. Agora vem a boa notícia. Você não precisa fazer isso porque tudo isso que eu estou te falando, que você pode criar aí na sua mão, já vem anotado em site de estatística. Então, não é necessário você assistir o in-live para saber como é que o Manchester City joga. Basta você interpretar os dados que já existem. É por isso que o in-live não é necessário ser usado para a gente poder fazer entradas. Basta a gente interpretar previamente quais são os padrões de todos os times, não só do Manchester City. Todos os times possuem padrões prévios. Alguém já foi ali e fez o trabalho que você deveria fazer sozinho. Alguém foi ali e criou um site, criou um site de estatística onde depositou ali todos os padrões de todos os times quando eles jogam em casa, quando eles jogam fora, quando eles jogam contra time de topo de tabela, de meio de tabela, de fundo de tabela. Tudo isso já tem anotado, tudo isso já tem padronizado para você simplesmente interpretar e usar. Você não reparou isso ainda? Se você não reparou isso ainda, aconselho que você passe a ter outra visão a respeito desses parâmetros. E são esses parâmetros que geram para a gente a possibilidade de ganhar mais dinheiro sem precisar ficar olhando para streaming. Sem precisar ficar tentando adivinhar quando é que o time vai atacar mais, quando é que o time vai sofrer mais ataque. sem precisar ficar ali preso na tela tentando entender como é que o time vai jogar. Isso não é necessário. Isso que eu estou falando para você é uma mentalidade avançada. Quem é mais avançado entende que o tempo que você gasta olhando para um live não é necessário ser gasto. porque tudo isso já vem padronizado escrito por outras pessoas que já fizeram isso por você. Agora, nesse momento, basta você pegar e usar. Certo? Então, pronto. Já estabeleci para você como é que faz para a gente não precisar despertar dúvidas sobre os momentos que os times jogam durante uma partida de futebol. Todos eles possuem padrões já pré-estabelecidos. Basta a gente usar. Ok? Então, vamos fazer uma pausa agora para a gente ir para o próximo tópico. Bom, então, como eu falei, tudo isso aqui é padronizado. Não é necessário a gente usar porque isso aqui já vem pronto. Mas, vamos dizer que você não queira ler estatística nenhuma. Vamos dizer que o seu método é usar em live para tomar uma decisão. Seu método é assistir o jogo e ver se vale botar o dinheiro no mercado ou não. Ok. Não tem problema nenhum. Agora, eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você já viu o mesmo lance em jogos diferentes? ou seja, um time pressionando o outro com linha avançada e tudo mais. Ok? Chutando para o gol, criando chance e tal. Esse é um padrão. O padrão é um time avançado, chutando para o gol, pressionando o adversário. Isso é padrão. Isso é um gatilho para você colocar o dinheiro no mercado. É um tipo de gatilho. É um dos gatilhos que você pode se decidir, usar para se decidir colocar o dinheiro no mercado. Agora, quantas vezes usando esse mesmo gatilho você entrou no mercado e o gol não saiu? Mesmo com esse gatilho, quantas vezes você usando esse argumento, vendo a mesma coisa de um jogo anterior, quantas vezes você já entrou no mercado e o gol não saiu? O que significa isso? Quando a gente usa o mesmo gatilho em dois jogos diferentes e o gol acontece em um jogo e não acontece no outro jogo. Como é que chama isso? Variância. Ok? Então, no InLive, quando a gente assiste o InLive para tomar uma decisão de colocar dinheiro ou não, existem riscos. Então, a gente precisa entender a respeito da variância que existe dentro do InLive. Quais são elas? quais são os riscos do InLive? Não tem como a gente precisar, não existe uma forma mais simples de antecipar um risco de movimentação de jogo. Não tem como você dizer que um time está se movimentando igual ao outro e esse daqui não vai fazer o gol como aquele outro fez. Não tem como olhar para o InLive, os dois times diferentes fazerem a mesma movimentação e um time marcar o gol e o outro não marcar. Não tem como a gente se antecipar para evitar a falha do ataque do time que está se comportando do mesmo jeito daquele outro. Não tem como fazer isso. A gente vai ter que aceitar caso ele não consiga marcar esse gol. o dinheiro vai ficar exposto a decisão de entrar no mercado ela vai ser baseada no mesmo gatilho e a exposição dessa stake que vai entrar no gatilho vai ser obrigada a stake vai ser obrigada a aceitar a interrupção do gatilho vai ser obrigada a aceitar que o evento não aconteça nesse jogo que você está que você decidiu colocar o seu dinheiro isso se chama variância né então existe a variância do in live que é essa que a gente não consegue só olhando para o in live a gente não consegue dizer se um time vai marcar o gol e o outro não vai a gente vai ter que aceitar o prejuízo certo quando a gente trabalha com in live a gente precisa aceitar prejuízo porque não tem como estudar isso não tem como saber se um time vai se comportar igual ao outro e o gol vai sair num jogo e não vai sair no outro né então o prejuízo aqui caso ele aconteça o prejuízo não é evitável então por esse motivo vai ser necessário você trabalhar com uma odd mais alta tá é por esse motivo aqui que dizem por aí pra você que quando você assiste em live você precisa trabalhar com odds mais altas e stakes mais baixas porque não tem como você evitar um prejuízo não tem como você saber quando é que um jogo vai dar prejuízo e quando é que o outro não vai dar prejuízo por esse motivo você precisa perder pouco e também por esse motivo como você não consegue evitar a variância né antes de colocar o dinheiro não dá pra você evitar a variância a não ser que exista alguma coisa fatal antes da sua entrada por exemplo a lesão de um artilheiro um cartão vermelho né alguma coisa que realmente seja clara e óbvia pra você não colocar o seu dinheiro nessa entrada né se não tiver nada tão claro assim você vai acabar entrando no mercado por causa da movimentação de jogo e o gol algumas vezes vai sair e outras vezes não vai sair e essa variância entre os jogos vai acabar interferindo na sua rentabilidade mensal porque não tem como você precisar quantos jogos você vai conseguir fazer com lucro e quantos jogos você vai conseguir fazer com prejuízo por esse motivo se ganha menos é por esse motivo que a gente ganha menos dinheiro quando trabalha com em live porque a variância que a gente tem que assumir a quantidade de variância que a gente é exposto ao longo do mês é maior a gente vai perder fatalmente mais dinheiro ao longo das entradas mensais deu pra entender até aqui e por esse motivo se você se lembra do vídeo que eu fiz lá sobre a pirâmide de rentabilidade as pessoas que trabalham com in live se encontram aqui aqui na parte de baixo da pirâmide é uma base mais larga né por que por que é uma base mais larga porque a maioria das pessoas que vem operar as pessoas a maioria das pessoas que pensam de botar dinheiro no mercado dependendo de time dependendo de gol dependendo de não sei o que fatalmente elas tem incutido na memória na cabeça elas tem o hábito de assistir jogo por que? porque já vem com o hábito de assistir jogo desde criança né ah eu preciso ver se o time tá atacando se não tá atacando é uma é simplesmente um hábito né você só por não conhecer nada além disso por não saber que outras coisas funcionam você fatalmente o seu hábito vai fazer você se ligar naquilo que você tá vendo né e por isso é uma base mais larga né a maioria das pessoas que trabalham com isso aqui fazem parte desse universo de leitura de live e infelizmente todas essas pessoas aqui elas são expostas a 100% das variâncias que existem no in live porque elas não conseguem antecipar ao risco elas não conseguem dizer se um jogo vai dar green e o outro jogo vai dar red desde que não aconteça nada tão claro pra pra ser evitada essa entrada né se dois jogos estiverem com a mesma movimentação fatalmente você vai entrar nos dois né você vai entrar num depois você vai entrar no outro e pode ser que num jogo aconteça o green e no outro não né o time que tá no outro jogo ali pode ser que ele chute todas as bolas pra fora e o gol não aconteça você vai ter que aceitar isso né nesse método nesse método você vai ser obrigado a aceitar isso porque você não conhece como evitar esse tipo de variância né é só é simplesmente a falta de uma peça de conhecimento então você vai ter que aceitar isso pois bem prosseguindo como é que a gente salva o dinheiro né ah eu queria ganhar mais eu não quero ser tão chucro a ponto de né isso aqui é só uma brincadeira tá não se sinta não se sinta afetado por isso que eu tô falando eu não quero ser tão chucro a ponto de não conseguir enxergar não conseguir dominar aquilo que eu tô fazendo eu quero conhecer um pouco mais sobre essas entradas e saber quando é que eu posso tomar prejuízo e quando é que eu posso ter green né eu quero controlar um pouco mais a quantidade de prejuízo que eu tomo ok então você vai ter que tomar algumas atitudes o que você vai precisar fazer você vai precisar se aproximar um pouco mais de um analista de um perfil de análise você vai precisar lidar com estatísticas certo e o que que os analistas sabem a respeito de jogos vamos pegar lá né vamos pegar os pontos do in live né você era um assistidor de jogo né você era aí até hoje você assistia tudo quanto é jogo que você queria botar dinheiro hoje você não quer mais hoje você quer ganhar um pouco mais de dinheiro controlar a variância e não perder tanto dinheiro como você veio perdendo até hoje então tá bom então agora a gente vai ter que entender como é que funcionam os mesmos parâmetros né pressão sobre o adversário aquilo que você via lá no in live um time pressionando o outro como é que funciona a respeito de estatística como é que esse parâmetro funciona dentro das estatísticas ok existe lá o desempenho do time na condição casa ou fora que você consegue controlar qual é o time que tem maior potencial pra pressionar o adversário já tem o dado alguém chegou lá e botou lá na página da internet o dado que diz qual é o time que consegue pressionar mais forte o adversário qual é o time que tem um ataque melhor e qual é o outro time que é mais frágil esse dado já existe você não precisa assistir jogo pra isso lance de perigo né quando você olha pro in live e vê um time criando chance pra chegar no gol não precisa mais disso agora já tem alguém que botou lá o dado pra você usar sem precisar assistir jogo como é que a gente usa isso em estatística tem lá o parâmetro que mostra momento de gol com maior volume de gol de cada time né qual é o time que tem maior potencial pra criar chance de gol você vai conseguir ler quando é que um time se movimenta mais na direção do gol e quando é que não você não precisa ficar vendo o jogo pra saber que o time vai criar chance de gol busca por resultado você não precisa ficar olhando pro jogo pra saber que o time tá avançando na direção do gol do adversário não precisa disso basta você olhar pras opções que o time tem no banco como é que ele tá escalado nesse jogo né e quais são as substituições que o treinador vai fazer previamente antes de você ver que o time vai avançar a linha com a troca que o treinador faz você já é capaz de entender pra onde que esse time quer ir se ele quer ir na direção do gol ou se ele quer ir na direção da defesa então você consegue se antecipar a toda e qualquer movimentação de jogo agora sim agora você é capaz de dizer qual é o jogo que pode dar um green e qual é o jogo que pode dar um red por quê? porque agora você sabe exatamente qual é o time que tem maior potencial pra se desempenhar positivamente na direção do evento que você quer você quer um gol então você vai selecionar o jogo do time que tem maior potencial pra marcar gol nesse adversário aqui o jogo que não não tiver essa facilidade de comunhão de dados você não vai fazer você vai você vai deixar o seu dinheiro de fora do mercado você não vai nem olhar pra esse jogo aí você vai escolher outro então com isso fazendo isso tomando essa atitude você já consegue ganhar mais dinheiro do que um assistidor de jogo né alguém que passa o dia inteiro olhando pra tudo quanto é jogo e é tendo que aceitar todo o prejuízo que acontece você vai ganhar mais dinheiro do que esse cara porque você já consegue ser um pouco mais seletivo você consegue entender quando é que um time funciona e quando é que um time não funciona desse jeito fatalmente você já vai deixar de perder dinheiro no longo prazo você deixa menos dinheiro em cima da mesa o dinheiro vai pro seu bolso se ele não for pro seu bolso pelo menos você não vai gastar você não vai botar ele em jogo né você vai deixar ele guardadinho pra quando existir um padrão mais claro pra você botar esse dinheiro no mercado entendido até aqui então vamos de novo dar uma pausa pra entrar no próximo parâmetro ah então você quer dizer que a salvação da lavoura né a salvação de todo mundo todo mundo vai ganhar mais dinheiro usando estatística né então eu posso mandar todo mundo parar de assistir jogo pra poder usar estatística até pode desde que você entenda quais são os riscos da estatística né mesmo que você use estatística pra se antecipar aos jogos que podem te dar green e os jogos que não podem te dar green existem riscos dentro desses dados né quais são eles no começo de um campeonato você é muito pouco provável que você consiga padrão de estatística pra poder tomar uma decisão de entrar no mercado porque são poucos dados né a gente ainda não tem o desempenho dos times em casa e fora pra você tomar decisões seguras a respeito do desempenho desses times eles vão variar nesse começo do campeonato então você tem maior chance de prejuízo por causa dessas varianças motivação alguns times oscilam quando tem outros campeonatos em paralelo quando jogam duas competições em paralelo ou então quando não não ganha mais nada nesse campeonato que está disputando né não se classifica pra mais nada não é rebaixado mais está ali no meio da tabela bonitinho né ele se desinteressa muito time se desinteressa pelo campeonato por causa disso e aí ele varia ele tinha um padrão quando disputava o campeonato e agora ele não tem mais vai sumir o padrão então a estatística dele não vai não vai funcionar mais se você não entender isso você vai tentar usar a estatística e ela vai falhar né fim de campeonato no fim do campeonato muito time também aborta o padrão que tinha antes porque eles já não vão se classificar pra mais nada né então começo e fim de campeonato muito time aborta o padrão que tinha ele se desmotiva muito time que disputa dois campeonatos em paralelo eles também variam porque as vezes tem um jogo mais importante junto aí no calendário ele se sobrecarrega e começa a desviar foco isso vai variar também então esses são os riscos quando você quer usar estatística né estatística pra botar dinheiro no mercado você não quer mais assistir jogo pra tomar decisão você quer usar estatística então o risco do in live era aquele lá né que você não sabia quando que um time ia marcar um gol e quando que não ia agora você até sabe você até sabe qual é o time que vai marcar o gol e quando quando é que não vai só que você tem que tomar cuidado com isso aqui porque as estatísticas variam por causa de oscilação dos times no meio e durante os campeonatos entendido isso daqui você consegue ter sucesso e aí você vai fazer parte do bloco do meio da pirâmide de rentabilidade você vai ganhar mais dinheiro do que as pessoas que só assistem jogos pra poder tomar decisões aquelas pessoas toda aquela comunidade que tava aqui na parte de baixo né ganhando menos tomando mais prejuízos porque não conseguiam ver as variâncias agora você consegue e por e por conseguir enxergar as variâncias você vai deixar de entrar em muito jogo que antes você entrava que antes você perdia dinheiro agora você vai perder menos e vai ganhar mais obviamente né é só fazer uma conta matemática se você fazia 30 jogos e perdia em 10 em 15 agora você pode fazer os mesmos 30 jogos e vai perder em 5 vai perder em menos de 10 né você vai ganhar mais dinheiro por causa de entendimento de variância então você vai deixar menos dinheiro em cima da mesa ele vai pro seu bolso isso aqui essa comunidade que consegue fazer isso né é uma comunidade menor da comunidade de trading menos pessoas conseguem fazer isso e essas pessoas estão expostas a algumas variâncias que dessas aí que eu acabei de falar e variâncias subjetivas né variâncias que fazem a estatística oscilar a estatística deixa de funcionar por causa daqueles aspectos que eu acabei de citar no slide anterior então você vai ganhar mais dinheiro você vai fazer parte de uma comunidade menor de pessoas não é todo mundo que tem capacidade de fazer isso tem muita gente que nem quer fazer isso porque acha que isso é muito complicado né então fatalmente vai ter que conviver com uma rentabilidade menor dito isso né se você quiser ganhar mais dinheiro você pode subir para esse patamar aqui esse patamar aqui vai te dar entre 30% de lucro sobre a banca e 50% de lucro sobre a banca mensal você já viu aí muito vídeo que eu coloco quando eu encerro o mês você já viu você já assistiu o vídeo aí onde eu mostro a minha rentabilidade você já percebeu que minha rentabilidade mínima é de 50% sobre a banca por que será que é mínima de 50% sobre a banca por causa disso aqui porque eu consigo trabalhar nesse patamar aqui eu consigo fazer parte dessa comunidade que se antecipa com relação às variâncias então eu ganho mais né eu na maioria na maior parte do ano inteiro eu ganho de 50% de lucro sobre a banca ou mais então não adianta vir um sabichão por aí falar pra você que não dá pra fazer isso se ele não faz se ele não sabe como fazer ele não pode um sabichão desse aí ele não pode chegar pra você e falar que isso é impossível de fazer porque não é ele só precisa entender como isso funciona e parar de parar de falar asneira no seu ouvido porque ele tá induzindo você a ganhar menos dinheiro ele tá induzindo você a ficar submisso a tudo aquilo que ele fala porque ele tá aí pra fazer você ganhar menos dinheiro e te vender cada vez mais produtos toda vez que ele lança ele lança mensalidade pra grupo ele lança bot pra você usar com o nome dele ele lança bancas virtuais pra você fazer depósito aí usando usando plataformas que ele coloca no nome dele né e tudo isso faz você ficar aí ganhando menos dinheiro e botando dinheiro na conta dele você não entendeu isso ainda? que ele esses caras não querem que você se torne uma pessoa autossuficiente porque assim eles ganham mais dinheiro em cima de você você não entendeu isso ainda? então tá bom então continua aí ganhando menos dinheiro e dando dinheiro pra esses caras tá? vamos prosseguir aqui pra quem quer vamos prosseguir como é que a gente passa pro patamar de cima né? Ailton eu não tô satisfeito eu quero me tornar um expert eu quero dominar tudo que você puder me mostrar eu quero ser o fodão da da parada toda aí como é que eu faço? então você vai maximizar lucro você vai ter lucratividade entre 50 e 100% sobre a sua banca desde que você consiga dominar isso que eu vou te mostrar agora tá? são técnicas de leitura de variância que vai permitir que você antecipe risco né? você vai ser um um analista de risco agora tá? você vai observar um pouco além de todo mundo que opera em tudo isso aí então existem algumas técnicas que a gente usa pra poder ganhar mais dinheiro técnica de avaliação de risco né? quais são elas existe uma leitura uma técnica de leitura de variância a técnica de leitura de variância vai permitir que você encontre e evite placares de baixa probabilidade ou seja toda vez que tiver um placar de variância vamos supor um Bayern de Munique que nesse jogo quando a gente usa o Bayern de Munique a especulação do mercado é de que vai sair gol pra tudo quanto é lado né? um over 2,5 um over 3,5 tá todo mundo esperando gol porém nem todo mundo tem a visão sobre a variância do Bayern de Munique tem jogos que o Bayern de Munique não faz tudo isso ele marca um golzinho ele não faz gol no HT ele faz gol lá no segundo tempo né? fica um jogo mais amarrado como é que a gente consegue observar esse tipo de coisa aplicando a técnica de leitura de variância o comportamento do Bayern de Munique nessas situações existem situações específicas em que o Bayern de Munique se comporta do mesmo jeito ele não vai se comportar de acordo com a variância máxima dele ou seja o potencial máximo dele vai ser deixado vai ser deixado de lado ele vai se desempenhar aqui com desempenho mais baixo só que isso é condicionado a essa a essa situação que ele está enfrentando agora e é possível a gente consegue observar isso previamente e evitar o prejuízo qualquer time consegue passar pra gente transmitir pra gente esse tipo de variância basta a gente saber onde olhar certo leitura de subjetividade essa técnica de leitura de subjetividade permite você encontrar e evitar comportamento de abandono de estatística ou seja vou usar vou ler estatística pra entrar nesse jogo aqui mas será que essa estatística vai funcionar hoje tem a técnica que te diz se ela vai funcionar ou se ela não vai funcionar pra esse time que você quer usar técnica de leitura de probabilidade de gol como é que eu sei se o time vai marcar o gol ou se ele não vai em qual momento que esse time vai marcar gol e qual que ele não vai marcar a partir de qual momento é mais fácil esse time marcar gol tem a técnica que permite você antecipar momento de maior movimentação ofensiva você consegue antecipar o acontecimento do gol leitura de potencial você consegue se antecipar a um time a um time oscilar por ausência de jogador um time consegue se desempenhar ao máximo dele se ele estiver completo e um time oscila ele varia pra um potencial mais baixo quando ele está sem alguns jogadores então existe a técnica pra você se antecipar a esse risco também né e aí usando tudo isso a gente consegue ir pro bloco de cima da pirâmide de rentabilidade você vai fazer parte de uma comunidade muito menor uma comunidade que tem uma visão mais aguçada uma 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 mentalidade mais avançada com relação às entradas porque ela ela consegue essa comunidade consegue se antecipar e consegue prever coisas mais seguras a tudo o que é feito durante os jogos esse essa comunidade domina as variâncias e ganha mais dinheiro todo e qualquer toda e qualquer situação de risco essa comunidade consegue antever ela consegue essa comunidade consegue ver antes e não entra em jogos que existem esse tipo de variância e não entra em nenhum jogo que existe esse tipo de variância e com isso essa fatia da comunidade atinge atinge taxas de acerto mensal de até 92% das entradas isso gera isso gera de 70% a 100% de lucro sobre a sua banca se você não conseguiu ver isso ainda aconselho que você estude e pense de aprender a estudar esse tipo de variância porque assim se ganha mais dinheiro é com base nisso daqui que o meu grupo tem excelência porque domina tem a plena capacidade de dominar todas as variâncias entendido até aqui bom então a explicação de como a gente consegue aumentar a rentabilidade é essa daqui basta a gente melhorar um pouquinho a nossa mentalidade isso aqui isso aqui não é capacidade não isso aqui é mentalidade basta você adquirir uma mentalidade um pouco mais avançada para perceber coisas que você não percebia antes isso aqui tudo isso que eu estou te falando aqui eu demorei dois anos para poder construir em mim para poder entender como é que eu podia parar de perder dinheiro sem saber o que estava acontecendo lá em 2010 2012 quando eu tentava botar meu dinheiro em alguns jogos eu caí justamente naquela questão de não saber o motivo de um jogo da lucro e o outro da prejuízo eu comecei a querer saber como é que eu podia parar de perder dinheiro porque eu estava sofrendo pressão emocional eu ganhava perdia ganhava perdia e muita entrada que eu fazia era entrada especulativa era entrada por coisas que eu achava que ia acontecer e na verdade não acontecia nada quando eu parava para refletir a respeito da entrada eu não conseguia encontrar nada nenhum não conseguia encontrar nenhum aspecto que me indicava uma peça de melhora eu não conseguia encontrar nada que eu pudesse estudar de novo depois que o jogo acabasse para eu poder deixar de fazer no próximo jogo então naquele momento muita coisa continuou acontecendo sem que eu pudesse melhorar sem que eu conseguisse melhorar sem ter que aceitar simplesmente aceitar que a coisa em algum jogo ia dar certo e outro jogo ia dar errado esse tipo de aceitação ele é perigoso por causa do dia em que você opera se você tiver com outros problemas nesse dia se você tiver com um problema emocional já carregado de outra coisa ou você está com sobrecarga de trabalho você saiu para trabalhar está puto com o negócio lá brigou com o chefe sei lá brigou com a esposa está com um problema financeiro em casa está com dívida está precisando ganhar dinheiro muita coisa vai interferir no seu no seu emocional na hora de operar e um diazinho que você toma um prejuízo que você não consiga aceitar a variância ali do em live o time chuta para o gol chuta 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 a bola não entra você chama ele de desgraçado para baixo e não adianta nada você vai tomar o prejuízo e tem que aceitar isso então foi esse aspecto que eu não quis mais aceitar eu procurei alguma coisa que me desse perspectiva de melhora alguma coisa que me permitisse que eu parasse terminasse o meu dia e fosse olhar tudo o que aconteceu para ver o que eu podia fazer de melhor no dia seguinte e foi isso aqui foram esses aspectos que me fizeram chegar ao patamar de ser um analista de risco porque agora eu posso ensinar as pessoas a ganhar aquilo que eu consigo ganhar eu posso ensinar as pessoas a ter emocional mais forte como eu consegui alcançar em todo esse tempo que eu passei a ser um analista eu consigo ensinar as pessoas ganharem perspectiva de viverem definitivamente das entradas delas porque agora todo mundo por causa disso aqui todo mundo tem a capacidade de estudar todo o próprio perfil para poder melhorar não precisa mais ficar aceitando qualquer coisinha ficar aceitando variância e ter que viver e conviver com prejuízo o prejuízo ele tem motivo todo prejuízo que você toma tem motivo tem explicação basta você estudar o que que aconteceu ali que te deu o prejuízo e esse padrão pode ser evitado no próximo jogo você pode fazer um database completo sobre prejuízo todas as situações que te deram prejuízo e você consegue evitar por causa dessa leitura aqui só assistir jogo só assistir movimentação de jogo não te dá essa perspectiva porque num jogo existe em dois jogos existem o mesmo gatilho e num jogo sai gol e no outro não sai e não dá pra perceber só olhando para o jogo não dá pra perceber o motivo disso acontecer e aí você dispara você dispara problemas emocionais que só vão fazer você perder mais dinheiro com o passar do tempo e vão fazer você ficar rendido vão fazer você ficar sujeito a pessoas que te dizem que você não é capaz de fazer nada além disso que você já faz hoje pare de ficar escutando que você não é capaz você é capaz basta você querer ok e como diz nosso querido benjamin franklin uma uma inspiração de mentalidade toda vez que a gente investe em conhecimento a gente rende melhores juros nosso dinheiro aumenta infinitamente quando a gente investe em conhecimento se você não quer investir em conhecimento se você quer apenas o dinheiro no mercado e o dinheiro dentro do seu bolso você vai viver eternamente frustrado porque você vai depender de outras pessoas você não vai entender aquilo que você está fazendo você não vai entender porque você ganha e porque você perde você vai viver eternamente numa montanha russa e vai ter que aceitar até onde isso consiga te levar certo bom o vídeo ficou um pouco longo mas eu precisava fazer o vídeo desse jeito pra você entender de que maneira se consegue ganhar mais dinheiro mesmo que exista um retardado por aí falando pra você que você não consegue fazer isso ok bom clique em curtir se você gostou não curtir se não gostou comenta o vídeo me manda perguntas se inscreve no canal se inscreve no newsletter e é isso muito obrigado bons grins e até o próximo vídeo e o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.